Garou Cósmico é a personificação da entidade deus na terra, Garou virou o seu avatar e agora pode replicar toda a energia existente de fissão nuclear, até mesmo a super nova e o mais impressionante de tudo, os socos de Saitama. Mas como Garou fez isso? Como funciona os seus novos poderes e mais ainda, qual o seu limite agora, se é que ele existe? Quer as respostas de tudo que envolve Garou Cósmico? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala aí seus careca, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, mais um vídeo de One Punch Man. Vamos falar um pouquinho desses novos poderes de Garou Cósmico, esse redesenho veio na hora certa e o que o Garou fez ali, como é que ele conseguiu replicar todos esses poderes, fissão nuclear, uma super nova, até os socos do Saitama. Como explicar isso? Quais os limites agora que Garou pode alcançar, se é que eles existem? Será que o Saitama realmente achou um oponente a sua altura? Bom, assiste até o fim porque eu tenho umas respostas bem legais. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão que já é mangaláctico, dispara o like para dar uma fortalecida agora com vocês. Tudo sobre os poderes de Garou. Então bom galera, finalmente temos uma mudança de tom e direção na série com o Garou, sendo mais uma vez visto como uma séria ameaça e causando um grande desespero aos heróis, depois de uma luta para lá de épica contra Saitama. Eu estava até preocupado que o Garou pudesse realmente se tornar uma marionete de Deus, como aconteceu com o Imperador Mendigo, mas mesmo isto foi tratado muito bem, na minha opinião, com ele recusando a oferta direta de Deus e permanecendo fiel a si mesmo. Esse redesenho caiu muito bem, porque agora podemos ver o verdadeiro caminho que os autores estão tentando trilhar. As mudanças drásticas em Garou, o tornando heróico e moralmente confuso no início do arco até agora, basicamente começou com Bang, aquela interação de Garou com Bang depois que ele ressurgiu, acabou mudando todo o curso de ação do que esperávamos em relação a história original da webcomic. Bang quebrou a carapaça do mal de Garou. Ele estava totalmente convencido de que poderia ajudar o seu aluno e acabou fazendo. Depois de lutar contra Bang, a maior parte do que o Garou fez foi simplesmente ajudar os heróis e derrotar monstros, enquanto tentava defender sua ideologia de maneira mais tímida. O mal absoluto não existia. Bang conseguiu plantar uma semente de moralidade em seu aluno, mas mesmo que Bang tenha mudado Garou em relação ao que vimos na história da webcomic, onde ele é um pouco mais brutal, se pudermos chamar. Ele ainda estava evoluindo seu estilo de luta e ficando mais forte. E ele associou esse grande acúmulo de força com ele se aproximando dos seus objetivos, o que não era realmente uma verdade. Ele não estava totalmente comprometido com sua ideologia de ser mal, mas estava feliz o suficiente para continuar lutando contra inimigos e evoluindo até encontrar um careca no seu caminho. Basicamente, Saitama mudou tudo novamente para Garou para pior. Não é culpa de Saitama, obviamente, mas a simples existência do careca de capa para Garou foi suficiente para fazer ele se comprometer totalmente com sua ideologia de ser mal novamente. Lutar contra Saitama foi injusto. Isso irritou Garou e o deixou desesperado. Até que finalmente Deus apareceu e acabou dando a Garou o poder que ele precisava para aparentemente emanar sua aura de medo e quem sabe derrotar Saitama. Garou não aceitou o poder ou a ajuda da entidade, mas isso não importa. O que importa é que depois de receber tal poder absurdo, Garou acabou mergulhando mais fundo a favor da sua ideologia do mal absoluto. A grande ironia de tudo isso é que foi Deus se passando por Bang que acabou trazendo o Garou o monstro de volta. E agora Garou está falando mais sério do que nunca. Ele é uma verdadeira ameaça e vemos isso quando presenciamos que Garou, o terror cósmico, mostrou até agora. Sem dúvidas, esta é a maior escala de poder de toda a série de One Punch Man. Fica muito claro na história que Garou agora é capaz de replicar a liberação de energia de qualquer coisa existente dentro do universo e com o melhor da sua capacidade. Não à toa, seus socos passam a ter fissão nuclear ao nível de perfeição que isto faz disparar alarmes contra a radioatividade. Não é apenas uma explosão, é realmente uma bomba atômica a cada golpe desse ferido. O que é insano. Como ele era capaz já de imitar os estilos de luta de oponentes anteriores, ele não está apenas aqui copiando a técnica de socos normais do Saitama. Ele está realmente copiando a sua potência real também. Embora seja verdade que o careca de capa não estava utilizando toda a sua força nesses golpes, é bastante óbvio que Garou ainda estava à altura dele nos socos normais consecutivos, por isso os seus golpes foram equilibrados. É também por isso que essa luta específica terminou com os dois se acertando. E você não deveria estar olhando agora para os socos de Saitama como algum tipo de técnica. Eles são claramente mais parecidos com uma força real da natureza. Assim como a fissão nuclear e os raios gama que Garou replicou. Para entender melhor esse poder do Garou, lembram do Garou no início da sua jornada? Nós vimos Garou usar especificamente e replicar a técnica do Watchdog Man antes quando ele lutou contra o Genus e tentou escapar do Bang. Então, este último power up que ele vem mostrando é literalmente a culminação de tudo que ele aprendeu durante as suas lutas nesse arco. Aplicando o punho de água corrente, que é uma técnica que utiliza o fluxo de energia do seu oponente para desviar todos os seus ataques, ou então utilizar sua própria força contra eles. É como uma folha seguindo o fluxo de um rio. E a energia do universo agora que Garou controla segue um padrão semelhante. Ela flui como um rio. Então, adaptando as mesmas lições que ele aprendeu com o punho da água corrente no início, agora ele pode redirecionar o fluxo de energia de todo o universo, que é como ele faz aí a sua energia nuclear e até recria uma supernova. Garou dominou, aperfeiçoou e atingiu o ápice da sua técnica de cópias. Ele é um gênio que aprende apenas observando todos os seus oponentes. E agora que ele entende o fluxo de toda a energia existente do universo, isto permite ele ser capaz de imitar perfeitamente todos os seres vivos, incluindo o próprio Saitama. Tudo nesse universo é energia. Você é energia, eu sou energia. O Boros e até o Boris é energia. Uma nebulosa energia. Então, Garou pode replicar tudo. Cada existência no universo de One Punch Man pode ser replicada por ele, a menos que esteja além da sua própria compreensão de poder, como essa piscina de poder infinito de Saitama, que não tem profundidade em si. Os socos de Saitama podem ser copiados por Garou, mas essa é a sacada. Ele pode copiar os golpes, mas não o infinito do careca. É por isso que o Saitama está mais preocupado ali com o seu traje destruído. Além disso, você deve lembrar que o Saitama não tem habilidades específicas, apenas muita força. O Garou copiou o estado suprimido do Saitama e o lançou de volta para ele. É apenas também um pensamento aleatório que eu acabei tendo, mas eu gosto de acreditar que, eventualmente, Garou tentará copiar um soco tão forte desse Saitama que a sua mão, quem sabe, pode explodir. Porque se ele pode copiar, literalmente, qualquer coisa agora que tenha energia, então não há limites, exceto o humano. E o único que foi além disso é o próprio Saitama. Ou Garou quebra continuamente o seu limitador para alcançar o poder de Saitama, o que eu acho muito difícil, ou ele acabará atingindo um limite, porque você sabe, Saitama é injusto em níveis incalculáveis. Só que agora, Garou é realmente sugerido como uma ameaça não apenas para o planeta Terra, mas para uma galáxia inteira. Eu não sei se isto ficaria ainda abaixo de uma ameaça de nível Deus, talvez eles coloquem, quem sabe, uma nova categoria de ameaça, quem sabe, com nível cósmico, mas essa explosão de raios gama que ele acabou replicando é, como dito na série, o maior e mais destrutivo fenômeno conhecido no universo. E notem como Garou usa um golpe chamado Punho Erradicador de Toda a Vida. E o Garou faz isso em um dos seus ataques casuais, se pudermos chamar assim. Seus socos normais criam explosões nucleares. Garou já estava no nível de Boros antes de pegar o poder de Deus. Depois de tomar o poder da entidade, ele vai ser pelo menos uma galáxia inteira aí de ameaça. Pensem comigo, se já presenciamos o Punho Erradicador de Toda a Vida, com fissão nuclear e raios gama como uma supernova, a energia do universo, podem esperar por seu golpe mais devastador de todos, o Punho Erradicador de Toda a Vida, o Big Bang, que é a grande expansão cosmológica de energia que deu início aí a todo o universo. E ainda falando um pouquinho sobre esse golpe dele, essa explosão de raios gama, que é dita a explosão mais forte conhecida em todo o universo. Galera, pensem em um sol explodindo, quantas terras cabem dentro de uma única estrela? Isto por si só deve torná-lo multinível planetário. E ele está fazendo esses ataques casualmente. O próprio Saitama disse que se o seu ataque roçasse ali o chão da terra, seria muito ruim. Isto implica com precisão que o planeta literalmente poderia ser destruído, se o Saitama propositalmente não pulasse no ar. E é insano. Eu adoro as escalas de energia para onde está indo, porque isto faz nos perguntar o poder de Deus. Porque se ele deu para Garou essa energia tornando ele seu avatar, imagine o que a própria entidade pode fazer. Já Garou, creio que felizmente teremos a sua luta contra a classe S, como na webcomic. O plano atual da história sempre esteve nas cartas, e o objetivo da luta está mais claro do que nunca. Moralmente, Garou depois de lutar contra Bang, estava no seu melhor, e até foi forçado a um cenário, onde ele teve que bancar um herói. Mas agora ele voltou para a escuridão, e o novo contexto tornou essa transição ainda mais trágica. Uma ameaça malévola do nível de uma galáxia acabou de despertar. E é isso galera, que insano esses poderes novos do Garou, ele pode replicar qualquer energia, até mesmo os socos normais de Saitama. Mas eu gostaria muito que ele tentasse replicar um soco poderoso ali, o super soco de Saitama, e sua mão explodisse, porque o corpo dele não aguentaria a energia que o Saitama pode gerar, porque é uma energia que até hoje sabemos não tem limites. O Saitama é justo, fala a verdade. E é isso, o que você achou desses novos poderes do Garou? Deixa aqui nos comentários, curtiu esse vídeo? Então deixa um likezão aí, até a próxima, valeu por assistir, fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto